Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu me chamo Luana, professora de língua portuguesa. Esta é a nossa aula de número 44 e nós iremos falar sobre o gênero textual anúncio publicitário. Este gênero tão presente no nosso dia a dia e que nos acompanha muitas vezes na hora de tomarmos uma decisão, na compra de um produto, uma ideia ou um serviço. Para isso, vamos pensar um pouquinho. Observem o slide. Vejam aqui que nós temos uma imagem. Observem. Você já comprou algo a partir de uma propaganda? Você já parou para pensar nas inúmeras vezes em que nós compramos algo só porque vimos num comercial? Veja a imagem deste anúncio e veja como os elementos do texto nos auxiliam a nos persuadir para que possamos comprar aquilo que está sendo divulgado. Observe. Só de olhar esse chocolate, dá vontade de comê-lo? Que vantagem é mostrada sobre o chocolate? Observe a frase. O recheio é exagerado, o preço nem um pouco. Veja como o anúncio sugere o preço do chocolate, caindo muito bem no bolso do consumidor. Meu Deus, eu tive vontade de comprar este chocolate agora mesmo. Agora observe outra pergunta. Você acredita que a publicidade pode influenciar as pessoas? Sim. E como pode? Os anúncios publicitários deveriam apresentar um caráter de ensino ao consumidor, mostrando a ele o produto, fazendo com que o consumidor adquirisse aquilo que está sendo divulgado de forma racional e consciente. Mas o contrário disso, os anúncios trabalham no gosto, desejo e necessidade do consumidor, nos fazendo aí um pedido de apelo para que possamos comprar o que está sendo divulgado. Agora observe. Você se lembra de algum anúncio publicitário? Qual? Em que locais costuma haver anúncios publicitários? Diante destas perguntas, nós vamos agora ao conceito de anúncio publicitário. Vamos lá. O anúncio publicitário é um gênero por meio do qual se promovem ideias, produtos ou marcas. Seu principal objetivo é convencer o consumidor a aderir ao que está sendo divulgado. Veja como este conceito caiu muito bem naquilo que nós já havíamos dito anteriormente. Agora vamos observar alguns anúncios publicitários. Observe. Observe o primeiro. Observe a imagem e todos os elementos do anúncio. Observe também a frase. Feito para dividir. Diante daquilo que nós já falamos, você é capaz de me dizer se há aqui a venda de um produto, uma ideia ou um serviço? Pare um pouquinho para você pensar. Vamos lá? Observe todos os elementos do anúncio. Observe a imagem mais uma vez. Veja o que está sendo divulgado e a frase. Logo nós percebemos que se trata da venda de um produto, no caso o chocolate. E olha que nós, eu acredito que vocês já estão querendo aí comer aquele chocolate. Observe agora outro anúncio. O lixo é seu. Faça a coleta seletiva. Condição para um mundo melhor. E agora? Você é capaz de me dizer se aqui nós temos a venda de uma ideia, um produto ou um serviço? Se você comparou este anúncio com o anterior, você pode perceber a diferença. Veja que aqui nós temos a venda de uma ideia, no caso a coleta seletiva do lixo. Observe que o anúncio trabalha a ideia de que para que possamos viver melhor, é preciso que façamos coleta seletiva. Agora observe outro exemplo. Dor de cabeça, tomou Doril, a dor sumiu. Quem um dia não já teve dor de cabeça? Todos nós. E quem um dia, ao ter uma dor de cabeça, queria um medicamento que de imediato passasse a sua dor? Todos nós também. Agora, vejam como os elementos do texto trabalham muito bem a ideia, para que possam nos persuadir a comprar o produto. Vejam, crianças, que aqui o produto ou o anúncio nos sugere que quando estamos com dor de cabeça, tomamos o medicamento indicado e a dor, olha, logo some. Que coisa boa, não é mesmo? Agora, nós vamos ver as características do gênero anúncio publicitário. Vejam que eles têm um caráter comercial. Como nós já falamos, ele pode vender uma ideia, um produto ou um serviço. Vamos a mais uma característica. Possui uma linguagem simples, porém direta, objetiva. Os textos são relativamente curtos, persuasivos e atrativos. Existem pessoas que estudam e trabalham em prol do objetivo dos anúncios publicitários. Percebemos também a presença de cores, imagens e fotografias. Estamos percebendo também que os textos, os anúncios publicitários, eles possuem linguagem verbal e não verbal. Em aulas anteriores, logo no começo, nós vimos o que é uma linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal é quando nós utilizamos apenas palavras. Não verbal é quando nós utilizamos, por exemplo, imagens, sem o uso de palavras. Vamos ver outras características. Humor, ironia e criatividade é o que nós encontramos nos anúncios publicitários. Encontramos também verbos no imperativo. Por que verbos no imperativo? Os verbos no imperativo, eles aconselham, eles trazem uma ideia de ordem. Logo, os anúncios publicitários trabalham a ordem, para que o consumidor adquira aquilo que está sendo divulgado. Olha só, temos também figuras e vícios de linguagem. Tudo isso para que o anúncio publicitário trabalhe a linguagem aproximada do seu público-alvo. Viu só como ficou fácil? Agora, nós vamos ver os suportes comunicativos que carregam esses anúncios publicitários. O primeiro, vamos observar. São os midiáticos, que nós temos no caso a TV, a internet e a rádio. Temos os suportes jornalísticos, que no caso são o jornal e a revista. Temos também os suportes em vias urbanas, os portes de iluminação, as paradas de ônibus e busdor, que são aqueles anúncios que estão na parte de trás do ônibus e que nós encontramos circulando pelas vias urbanas. Dependendo do suporte comunicativo que o anúncio publicitário, ele é carregado, nós vamos perceber que eles se estruturam em forma de cartazes, folhetos, folders e outros. Agora, nós vamos observar a estrutura do anúncio publicitário. Observe. Nós temos uma imagem e que você vai observar na parte de cima o título. Colheita do dia todos os dias. Mais embaixo, você vai perceber o logotipo daquilo que está sendo divulgado, da marca, do produto ou do serviço. Logo depois, você percebe o texto de argumentação. O texto de argumentação é aquele que vai ter um caráter persuasivo, ou seja, de convencer o consumidor a adquirir o que está sendo divulgado. E por último, nós temos aí o slogan, que é uma frase que pode conter verbo ou não, e que traz uma definição sucinta daquilo que está sendo divulgado. Viu como é muito fácil este gênero textual? Agora, nós vamos fazer um exercício para vermos se realmente aprendemos aquilo que você viu. Vamos lá? Observe o texto. E aí diz assim, vejam que vocês têm uma imagem, que você tem um título, livro é gênero de primeira necessidade. E você tem logo embaixo aí um texto argumentativo, que nós trouxemos de forma ampliada, do lado esquerdo, que diz assim. Livro é para levar para casa, é para a criança ler com a mamãe, o papai, a vovó, a família toda. É um objeto para ser amado pela criança, para ela dormir abraçada, escrever seu nome nele, colorir suas figuras, usufruí-los. Agora vamos ver aquilo que está sendo pedido em relação ao texto. Observe. Na primeira questão tem assim, as características do texto, tais como o uso da imagem e o texto verbal, dando uma instrução sobre o livro, indica que se trata de quê? Ora, na leitura anterior eu já dei algumas pistas para que você pudesse saber de que gênero realmente esse texto fala. Olha só as alternativas. Letra A. Poema. B. Anúncio publicitário. C. Fábula. E D. Crônica. Crianças, por todas as características, eu sei que vocês jamais iriam errar essa questão. Observe. Quem disse letra B acertou. Parabéns. Agora vamos ver outra questão. Esse texto tem como função letra A. Explicar como devemos carregar nossos livros. B. Fazer a propaganda da importância de se ler livros. C. Apresentar as características de bons leitores. Ou D. Contar a história de grandes livros que existem em nossas casas. Observe que você viu a definição, características e função. Agora você vai atrelar a função deste gênero com o anúncio que está sendo agora observado. E aí? Deu para você perceber? Vamos ver a resposta correta agora. Acertou quem disse letra B. Fazer a propaganda da importância de se ler livros. Olha que bacana. Eu acredito que vocês aprenderam bastante. Agora, se você quiser rever a esta e a outras aulas, acesse a plataforma Eduque. E bons estudos! Olá! E quem disse? Sai! Eu acredito que vocês oh. Dá para você ver. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei.